Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandezas, em todo o caso dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem imposturas tolas a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papolas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampámos, ainda o sol seguia e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em mal vazia. Mas todo o púrpuro a sair da renda, dos teus dois seios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papolas.